As vésperas das saídas temporárias do Dia dos Pais nos presídios de São Paulo, o governo do Estado anunciou o rompimento do contrato com a empresa responsável pelo monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. O contrato entre o Palácio dos Bandeirantes e a empresa de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas dos presos em São Paulo era de cerca de 27 milhões de reais para vigiar cerca de 7 mil presos em todo o Estado. Para quebrar o contrato, o governo Geraldo Alckmin alegou, entre vários problemas, que a empresa perdeu o controle na vigilância dos presos e que as tornozeleiras podiam facilmente ser rompidas. Por causa disso, o secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lorival Gomes, disse que o Estado não vai ter como monitorar os cerca de 2.500 presos que teriam direito à saída temporária do Dia dos Pais. Gomes alega que caberá à Justiça decidir se vai autorizar a saída dos presos sem o devido monitoramento. O governador Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que a Administração Estadual vai convocar a segunda colocada na licitação para fornecer as tornozeleiras eletrônicas aos presos em regime semiaberto. O Tucano não descartou, porém, abrir uma nova licitação. Por dia, cada preso monitorado custa ao Estado cerca de R$ 8. R$ 8.000.